Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado a aqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Olha, Júlio, falamos de por que não tirar todos os dinheiros do Brasil? O Renato deu várias ideias aí, então assim, isso não é dito na mídia tradicional, porque aqui é by Brasil pela mídia brasileira, é assim o melhor governo da história, então seguimos a nossa máxima, né? Suíça, 2025 é Suíça. Pauta que tratamos no episódio de hoje. Perspectivas para a economia brasileira, o quanto o cenário político afeta o mercado e se vale investir no Brasil. Exatamente. Nós conversamos sobre esses assuntos com o Renato Brea, sócio fundador da Nord Research, com 18 anos de experiência no mercado financeiro e planejador financeiro CFP, tem passagem em empresas como Link Corretora, Galias Asset e Rico. Hoje é o sócio responsável pela Nord Wealth. E o TAPO é um oferecimento da DBI Contabilidade, que descomplica a sua vida junto ao Estado brasileiro. Então, se você tem empresa ou quer abrir o seu negócio, procure eles para... procure-os. Para tirar dúvidas, para entender melhor. É importante pegar um... quem sabe, né, Júlio, antes de abrir o seu negócio, porque é da zebra depois. Então, a DBI é a contabilidade que atende o TAPO. Há bastante tempo já é a nossa apoiadora mais antiga. E eles têm 25 anos de experiência, mais de 300 clientes. E tem uma promoção especial para quem é ouvinte do TAPO. É só procurá-los e dizer que veio do TAPO para ganhar 4 meses de isenção de honorários e mais a abertura gratuita da sua empresa, né, dos honorários. Isso vocês podem procurá-los, então, no contato arroba dbicontabilidade.com.br ou no Instagram arroba dbicontabilidade. Isso mesmo. E se você quiser fazer parte da comunidade mais livre da internet, caso você tenha essa intenção, é só entrar na comunidade do TAPO, que fica no Discord. É só entrar em tapadomainvisível.com.br barra comunidade. Lá tem um linkzinho que você faz a sua contribuição, recebe diretamente no seu e-mail o link para entrar no nosso Discord. Acontecem muitas coisas dentro do nosso Discord. A gente passa a semana conversando com a galera lá, mas agora tem uma coisa que está muito mais legal também, além do Discord, que é participar das nossas reuniões mensais com os nossos membros da comunidade, que está muito legal. Nos últimos dois meses a gente conseguiu fazer, e agora eu e o Fux vamos manter a meta, né, Fux? Vamos manter essa meta aí de fazer essa reunião, né? É isso aí. É isso aí. É bem importante. Está muito legal. De agosto agora é no dia 23 de agosto de 2023, então entre lá, faça a sua contribuição e receba o convitezinho para participar. É uma conversa pelo Zoom que a gente tem com os membros da comunidade sobre vários assuntos, e é sempre muito bacana, porque a gente compartilha experiência com todos os nossos membros da comunidade. É muito legal. É isso aí. E todas as referências do episódio de hoje, os materiais que eu e o Júlio utilizamos para nos prepararmos para a gravação, assim como as dicas de livros, a dica de livro do Renato, vocês encontram no nosso site, tapadamanhoinvisível.com.br, e se entrarem lá para comprar um livro, né, indicado, que tem o link da Amazon, a gente ganha um rebatezinho. E, por fim, se você gosta do Tapa ou não gosta, avalie o nosso conteúdo, é importante para as outras pessoas verem o valor que o Tapa tem, ou o valor que não tem, né, se você é um crítico, fica à vontade de avaliar, seja no YouTube ou nas plataformas de podcast, e, obviamente, comente aonde você se sentir feliz de comentar para a gente dar uma olhada e ver o que você acha dos episódios. É isso. Bora para o episódio, Júlio? Bora para o episódio. Renato Breia, seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast, Tapa da Mão Invisível, valeu por estar aqui conosco, valeu por ter aceitado o nosso convite. Prazer, pessoal. Prazer, Paulo. Prazer, Júlio. Aqui com vocês hoje. Valeu mesmo por estar aqui, embora nós não sejamos um podcast de investimento, especificamente, a gente já tratou desse tema várias vezes no decorrer do nosso episódio. Já nos comprometemos com muita coisa há cinco anos já fazendo esse podcast, então a gente já falou muita coisa, coisa lá no passado, mas nós não somos autorizados a dar dicas de investimento, então nada que a gente for falar que é uma dica de investimento ou algo assim, embora o Renato faça isso, mas nós não estamos fazendo nada aqui para fazer dicas de investimento. já falamos lá no início do Covid sobre vários cenários que se desenhavam lá, agora com a guerra da Rússia nós já falamos bastante coisa também sobre os cenários, mas as coisas seguem mudando, né? Eu quero falar sobre isso contigo no decorrer desse episódio, mas primeiro eu quero que você conte um pouco de você, quem é você, o que você faz especificamente para poder falar sobre mercado financeiro conosco. Legal, eu trabalho no mercado financeiro há 18 anos já, e passei por corretora, casa de análise, gestora, hoje eu sou sócio da Nord, que é um grupo que oferece vários tipos de serviços ou produtos para investidor, pessoa física em geral, a gente tem uma casa de análise, onde a gente tem mais de 50 mil assinantes que usam nossos conteúdos para tomar decisões de investimento, investimentos líquidos, renda fixa, bolsa, fundos, investimento internacional, e a gente tem uma empresa de gestão de patrimônio mesmo, a Nord Wealth, hoje a gente tem aproximadamente 3 bilhões de reais sob administração aqui, então são clientes que procuram a gente para a gente ajudar a gerir o próprio dinheiro, e outros negócios também, a gente tem uma corretora de seguros, onde a gente ajuda muito as pessoas a escolher o segundo de vida, fazemos câmbio, e tem uma gestora também, onde a gente estruturou alguns produtos, fundos, principalmente para as pessoas que gostam das nossas teses de investimento, e podem investir através de poucos cliques na plataforma onde ele tem conta, nesses produtos. Então, o meu chapéu aqui é um pouco cuidar de todos esses negócios ao mesmo tempo com os meus sócios, mas o meu chapéu principal hoje aqui dentro da Nord é a área de gestão de patrimônio, onde a gente tem mais de 700 clientes e esses 3 bilhões de reais sob administração. O cara que é o teu potencial cliente é aquele cara que tem uma grana e ele quer colocar essa grana em algum lugar, ele te procura como uma orientação de onde ele vai colocar essa grana ou ele te entrega a grana para que você aloque essa grana? Exato. Na verdade, a gente usa plataformas, então as principais plataformas hoje do mercado são XP e BTG, são as principais. Então, esse cliente tem uma conta numa dessas instituições e a gente tem o acesso, a gente tem o controle e o acesso, mas a gente não gere discricionariamente. A gente tem que ter a anuência do cliente, então a gente basicamente entende quem é essa pessoa, onde ela quer chegar, qual o seu perfil, e faz um trabalho justamente de gestão de patrimônio ao longo do tempo. Então, eles confiam em a gente, a gente consegue ter acesso, mas tudo é feito a quatro mãos, eles precisam aprovar todas essas sugestões de alocação. E a Nord Research, ela é relativamente recente, quantos anos tem essa operação? Mais de cinco anos já. Eu e os meus sócios, a gente tem todos entre 15 e 20 anos de mercado financeiro, mas a gente montou a empresa em 2018. Então, a gente começou só como casa de análise e a gente foi desenvolvendo outros modelos de negócios sempre com o intuito de ajudar o investidor, pessoa física, seja de varejo, varejo alta renda, até private a fazer seus investimentos. Perfeito. E eu pergunto porque, para mim não é muito claro, o que exatamente faz uma casa de research? O que ela exatamente desenvolve? Legal. Basicamente, você tem uma equipe de analistas, que são especialistas em cada uma área. Então, a gente tem dois especialistas de renda fixa. São pessoas que vão olhar todos os ativos de renda fixa do mercado e vão escrever um relatório que pode ser semanal, diário, mensal, sobre quais são as oportunidades que a gente acredita que são boas para fazer. Tem uma vantagem muito grande, porque a gente é uma casa independente. Então, basicamente, eu estou escolhendo aqueles ativos que eu acho que são bons para qualquer pessoa, independente da instituição financeira. Então, eu não sou obrigado a falar bem de ninguém. Eu sou obrigado. O meu único compromisso é com o próprio cliente, o próprio assinante. Então, ele está nos pagando com as assinaturas, a isenção, a independência, a experiência, a qualidade técnica, para ele tomar as melhores decisões de investimento, independente de onde ele tem o dinheiro. Se aqui no Brasil, se num banco, se num banco digital, se numa corretora, enfim. Realmente prover qualidade de informação de um profissional, só que numa linguagem que uma pessoa física consegue entender. Acho que esse é um pouco da nossa missão aqui. Legal. O cara que está tomando a decisão de escolher um prestador de serviço desta atividade que você atua. Como é que ele analisa a qualidade da prestação de serviço de vocês? Existe um track record das tomadas de decisões passadas para que ele consiga ver assim, ah, não, esses caras acertaram aqui, não acertaram ali. Existe isso? Sim, sim. Nas nossas comunicações, a gente basicamente tem que abrir um pouco da cozinha, que é simplesmente mostrar a carteira de ações da Norde rendeu quanto nos últimos anos. Aí você tem que ter como benchmark o Ibovespa. Ou a carteira de renda fixa, ou a carteira de fundos imobiliários, ou a carteira de ações internacionais. Então, basicamente é mostrar como que comportou as carteiras em diferentes prazos e dizer que, olha, tem valor. Se você seguir a gente com a sua unidade, você vai ter um retorno melhor do mercado. Interessante. Bom, a gente está falando aqui de investimentos e tal, mas você não está restrito a investir no Brasil. Você sugere investimentos no exterior? Como é que funciona esse relacionamento? Sim. Acho que vale a pena até fazer uma introdução aqui. Acho que vocês que falam bastante sobre o que está acontecendo no Brasil, não existe ninguém que acompanha muito de perto o que está acontecendo no Brasil e não está preocupado. Ou você está preocupado ou você está mal informado. Uma ou duas coisas ao mesmo tempo, não dá. Enfim, e por isso eu acho que, se você for olhar para qualquer lugar do mundo, na verdade, se você for lá na Itália, perguntar onde está o dinheiro do italiano, provavelmente o dinheiro dele não está 100% na Itália. Ou até mesmo na Espanha. Se você vai para o Espanhol perguntar onde está o dinheiro dele, provavelmente muito longe do 100% do patrimônio dele e vai estar só na Espanha. Os países desenvolvidos, e aí estou falando na Europa, Estados Unidos, até mesmo outros países asiáticos, é muito comum que as pessoas investam no mundo todo, não só invista naquela região. O Brasil é muito bom em algumas coisas e é muito ruim em outras. O próprio mercado de capitais do Brasil é muito pequeno. Ele representa 1% do mercado de capitais mundial. Vamos pensar que o Brasil é 3% da população, 2% do PIB, o Nulo, e 1% do mercado de capitais do mundo. Ou seja, o brasileiro tem quase 100% do patrimônio dele investido no próprio Brasil. Será que faz sentido? A gente não é nem a nossa população, o nosso PIB não é tão relevante para o mundo todo e o nosso mercado de capitais ainda é menor. Então, só pensando sob essa ótica, faria muito sentido qualquer pessoa, em qualquer região do mundo, pensar em investir o dinheiro de forma diversificada. O segundo ponto é que o Brasil é o Brasil. Então, se você, como eu disse, entende o que está acontecendo aqui, você deveria ter uma preocupação em não ter seu patrimônio todo no Brasil, dado que você mora aqui, dado que a sua empresa está aqui. Enfim, você deveria pensar em algum tipo de diversificação. Existem várias formas de você diversificar o seu patrimônio. Hoje, através de ativos no Brasil, você consegue se expor a ativos mundiais, através de ETFs, BDRs, fundos. Enfim, tem uma série de formas de você se expor ao mercado internacional, mas o teu dinheiro continua aqui no Brasil. Então, você tem um problema de fronteira. Se acontecer qualquer coisa no Brasil, o teu dinheiro está aqui. E a gente já viu isso acontecer lá atrás, de a gente ter problemas de reformulação de leis, rasgar contratos. E, assim, até mais preocupante, há muito tempo atrás, eu vou falar que há 30 anos atrás, um confisco. Então, eu acho que toda pessoa que se preza em querer construir patrimônio, e, ao mesmo tempo, proteger, e entende o que está acontecendo no Brasil, eu deveria considerar investir uma parte do dinheiro fora. E ficou muito fácil fazer isso nos últimos anos. Então, hoje é muito fácil. Com poucos reais, você consegue começar a investir lá fora, numa corretora lá fora, sediada lá fora, sem os riscos inerentes a você ter seu dinheiro no Brasil. Então, a gente faz muito isso aqui para clientes. O ano passado, a gente abriu mais de 30 offshores, que é uma palavra que acabou ficando muito associada aos escândalos, mas que é uma empresa como qualquer outra, que serve como casca para as pessoas fazerem o investimento lá fora de forma mais eficiente. Então, você pode constituir isso a partir de um certo valor. Claro, isso ainda é um pouco restritivo para alguns bolsos, mas, em linhas gerais, a partir de mil dólares, você consegue começar a investir lá fora, com o teu dinheiro lá fora, enfim. A gente aqui é bastante defensor de que o brasileiro deveria, ao longo da sua vida, acumular poupança, não só na moeda real, mas também em outras moedas, em outras geridições, porque, enfim, o Brasil é complexo e a gente sabe quais são os problemas que tem aqui. Então, acho que por essas razões todas que eu falei, faz sentido você ter uma diversificação global dos seus investimentos. Uma pausa no nosso episódio. Você quer ser um líder como Winston Churchill? Então, conheça as palestras organizadas pela Churchill Society Brasil, focadas em liderança, construção de discursos e resiliência. Para mais informações, além de uma vasta seleção de conteúdos sobre este notável líder, acesse tapadamãevisível.com.br barra Churchill no descritivo do episódio ou no QR Code que está aqui embaixo na tela. E para acompanhar o trabalho da Churchill Society, siga-os no Instagram. Voltamos ao episódio. Perfeito. Tu falou de não tirar, não ter seus investimentos no Brasil e ter seus investimentos lá fora, assim. Mas eu ando, talvez, muito pessimista porque eu ando lendo Twitter demais, mas eu não consigo achar uma tese para deixar um centavo mais no Brasil. Posso estar equivocado, mas qual é a tese para deixar dinheiro nesse país? Na verdade, assim, pensando estritamente do ponto de vista do que um planejamento financeiro, um planejador financeiro faria, você tem que acumular a poupança num país onde você mora, até porque você vai ter que fazer frente aos custos daquele país. E é muito difícil você tentar prever qual que vai ser a relação de câmbio daqui 5, 10, 20 anos. O que a gente aprendeu historicamente é que o real se desvaloriza quase sempre, se você for olhar em janelas mais longas. O que está acontecendo hoje, o real ter se apreciado, é um fenômeno muito específico do que está acontecendo no mundo, um dólar mais fraco no mundo, os Estados Unidos que agora acabou de receber um downgrade e tal, mas, de fato, as pessoas precisam acumular patrimônio na moeda, onde eles pretendem viver a vida toda, mas tem sempre um pezinho lá fora justamente para evitar essas rupturas. E a gente viu em pouco tempo muita coisa se deteriorar. De fato, tem uma outra questão, é que o Brasil, para quem tem dinheiro, para o rentista, ele é ótimo para investir. Então, a gente tem uma taxa de juros real maior do mundo, até reflexo um pouco dos problemas que a gente tem aqui, uma inflação que sempre foi alta e agora, estranhamente, vem caindo muito forte, mesmo com a atividade estando um pouco mais alta, mas a verdade é que é muito bom investir no Brasil e é por isso que a gente tem uma taxa de juros tão alta que isso, inclusive, impactou no câmbio. Então, muito investidor lá de fora vem aproveitar dessa taxa de juros lá fora. Mas, respondendo a tua pergunta, Paulo, eu acho que é mais ou menos por aí. Isso depende muito de, assim, não daria para, vamos pensar assim, num sentido radical. Não dá para uma pessoa que pretende viver a vida toda no Brasil construir todo seu patrimônio em bola. Isso seria muito arriscado. Ou, mesmo ao contrário, a gente já viu aqui alguns clientes indo morar fora e ainda deixar uma boa parte do patrimônio no Brasil. Aí também não faz tanto sentido. Então, você tem que tentar dosar aí, muito baseado nas próprias convicções e também uma questão de planejamento financeiro para a vida. O que que você, como que você vai dosar essa questão, tá? E aí eu posso falar por mim, tá? Assim, eu também muito preocupado com vocês do futuro do país. Hoje eu não tenho 50% do meu dinheiro lá fora, mas, assim, eu estou indo em busca de. Eu gostaria de, em algum momento, ter 50% do meu patrimônio aqui e 50% lá fora. Hoje eu tenho 20% e eu estou aproveitando essas quedas do dólar para ir mandando, que é realmente muito difícil se você prever uns movimentos de dólar e de câmbio muito no curto prazo. Mas eu tenho convicção de que quem nunca investiu lá fora, esse é um bom momento, tá? Até para pegar esse câmbio um pouco mais atrativo. Ou até mesmo quem já tem patrimônio lá fora, aproveitar o câmbio, as quedas do câmbio para fazer mais aportes, tá? Então, isso que eu também estou fazendo nesse momento. deixa eu esmiuçar um pouquinho a pergunta do Paulo e entrar um pouco nela e enfiar na ferida. A ferida ainda não fechou. Tu falaste algo que faz muito sentido, quem está no Brasil, tu tem que ter a grana no Brasil porque vai tocar tua vida no Brasil, quem vai seguir no Brasil, vai tocar sua vida no Brasil, tem que ter grana aí. Eu não estou mais no Brasil, faz um ano e meio já que eu saí do Brasil, mas quando eu morava aí, seguia essa tese, claro, estava aí, via montar a minha vida, minha vida estava planejada para aí. Quando, mas porém, no seu planejamento financeiro pessoal de cada pessoa, tem aquele dinheiro que é além do planejamento financeiro, do corrente, do dia a dia, que é o dinheiro de longo prazo, que tu vai construir patrimônio, planejar o teu longuíssimo prazo. Esse dinheiro, fora o do corrente, fora o da construção da tua vida no lugar que tu vive, esse dinheiro além tem tese pra manter ele no Brasil, esse dinheiro que tu não vai precisar, porque, tu falaste dos famosos rentistas, né? Esse dinheiro que tu vai utilizar no decorrer da tua vida, estando em determinado país, no Brasil, via de regra, as pessoas deixam na renda fixa, né? Tu vai garantir ali a tua parte, garantir o valor daquilo ali, no momento que tu precisar. fora a renda fixa pra esse momento, tem alguma outra tese pra manter dinheiro no Brasil? Assim, é até curioso isso, tá? Foi muito difícil operar o mercado nesses últimos seis meses, muito difícil mesmo. Eu vou falar até mais seis meses, porque assim, foi pré-eleição, depois pós-eleição e ainda ao longo desse ano, tá? O mercado se animou muito com o possível Lula pragmático, até animou demais, né? A bolsa subiu, o juro caiu, o dólar cedeu e tal. Depois a gente descobriu que o Lula não era o Lula pragmático que algumas pessoas acreditavam que ele podia ser, né? E talvez entraram em desespero, e aí a bolsa despencou, os juros abriu, o câmbio deu uma oscilada, mas continuou ainda bastante acomodado, né? Se não fosse o momento global que a gente tava vivendo, eu imagino que esse câmbio pudesse ter ido pra seis tranquilamente. E aí depois, a gente começou a entender que talvez não seria tão ruim, né? Primeiro muito bom, primeiro as pessoas especularam, o mercado especulou que poderia ser muito ruim, poderia ser muito bom, e se animou muito em cima disso. Depois a gente viu uma série de medidas horrorosas, né? De falas péssimas e tal, que o mercado ficou até pessimista demais, né? A gente flertou com uma história de Venezuela, Argentina, depois falou assim, olha, não vai ser na inveja Venezuela e o Brasil vai ser um país medíocre pro resto da vida, né? Crescimento medíocre, com ideias medíocres, mas que, assim, se não acontecer nenhum movimento de grande ruptura, você tem oportunidades, você tem mais oportunidades, né? Num país de terceiro mundo, onde, enfim, você tem boas empresas, você tem aí boas alternativas de investimento, então, foi um mercado muito, muito difícil pra operar. e, assim, qual que é a consequência disso? Por incrível que pareça, a bolsa tá subindo 10% esse ano, que é um bom retorno já até esse momento, os juros caíram lá de 13 e pouco pra 10, né? e, provavelmente, hoje a gente tem Copom cortando taxa de juros, ou seja, a gente pode flertar com o juro caindo pra 9% no final do ano que vem, né? Que a gente já tá precificando aí na curva, que é um cenário, assim, puta, uma, se não tiver nenhum momento de disrupção mesmo, por parte desse governo, que a gente tá sempre esperando qual que vai ser a próxima bomba, é um cenário muito positivo pra Brasil, tá? juros de 9%, inflação de 4%, entendeu? Um câmbio mais ou menos entre o 4,80% e 5,30%, isso tem condições econômicas, né? O Lula pode estar, tendo a mesma sorte que ele teve lá atrás, de pegar um ciclo bom de Brasil, e aí a gente vai ter melhora na atividade, o PIB tem surpreendido, Então, a gente esperava que com taxa de juros tão alta, o PIB pudesse ceder muito no começo do ano, e a verdade é que veio surpresas positivas, acho que por mais que a gente não goste, assim, eu posso dizer por mim, eu acho que esse governo, assim, o pior que poderia ter acontecido com o Brasil, vai atrasar a gente por várias décadas, pode ser que, assim, as coisas não sejam tão ruins quanto em alguns mercados sofisticantes, então você tem que aproveitar as oportunidades, e tem muita oportunidade, sim, você tem empresas que são excelentes, que vão continuar existindo, seja a PT, seja depois o Novo, seja depois a volta da direita, empresas que são maravilhosas, que entregam bons resultados, que vão continuar existindo, vão ganhar market share, e por isso você tem oportunidade numa bolsa hoje super barata no Brasil, então a gente precisa lidar um pouco com esses ruídos, e vamos dizer assim, são muitos ruídos, acho que esse é o grande problema desse governo, é passar ruído o tempo todo, o tempo todo tem um ruído, hoje tem a decisão do Banco Central, provavelmente vão cortar 25 bips, você vai ver amanhã, assim, a imprensa e a galera mais estudante do PT massacrando de novo o presidente do Banco Central, ah, é um absurdo, ele está favorecendo o Bolsonaro, estava vendo o Bolsonaro que recebeu 17 milhões de piques, foi tudo combinado, pelo amor de Deus, assim, pessoal, esse acho que é o problema hoje, mas de fato pode ser que as condições que estão se projetando, de novo falando sobre taxa de juros mais baixa, inflação controlada, um PIB ok, isso tem condições de o Brasil continuar performando bem, e aí você tem oportunidades em renda fixa, ações, enfim, várias outras classes de ativo, então, assim, isso mostra também um pouco do fluxo internacional, veio muito fluxo internacional porque a Bolsa Brasileira estava de graça, a renda fixa no Brasil estava pagando um absurdo, então o mercado se arbitra um pouco, tá, então, respondendo a tua pergunta aí, Júlio, assim, de forma bem longa, desculpa, mas, assim, se você botar o chapéu brasileiro, né, camisa do Brasil, você fala assim, cara, não tenho a menor condição de isso dar certo, mas, talvez, se você, olhando de fora, com menos vieses, né, de a gente não gostar desse movimento e tal, pode ser que você não seja tão ruim quanto a gente imagina, e aí você tem que aproveitar essas oportunidades. Deixa eu perguntar, então, dentro, por exemplo, essas empresas, o que que tu, tu pode dar algum exemplo de que que tu projeta, assim, que teriam de empresas interessantes, e seriam empresas que tu espera ter valorização da ação, ou são empresas que pagam bastante dividendos e tal, qual é a perspectiva? As duas coisas, ó, vou dar um exemplo de alguma coisa que a gente teve uma leitura muito ruim, tá, quando eu vi o PT ganhando as eleições, eu falei assim, cara, não dá pra você ter estatais na carteira, de jeito nenhum, porque sempre interfirem nas estatais, e vão ser muito, e foram sempre, desde o começo, vocais em falar, olha no começo, chegaram a falar em reestatizar a empresa, né, olha que loucura, então eu falei assim, cara, não tem a menor condição de você comprar uma Petrobras da vida, só que assim, a Petrobras nessa história toda começou a valer duas vezes o lucro, duas vezes o lucro, assim, imagina, você compra a Petrobras para o dois, ela te dá um de lucro por ano, ou seja, ela vai te dar só em dividendo aí, às vezes, 40% de dividendo e ainda vai continuar existindo, entendendo? Então, para você ver que tipo de oportunidade aparece, né, quando você tem um país onde você tem um ruído muito grande político, com mais empresas que vão continuar existindo aqui para sempre, né, e assim, olhando especificamente para a Petrobras, eu nunca gostei, nunca investi, mas ela está performando muito bem esse ano, nos últimos sete anos foram feitas várias mudanças do ponto de vista de governança para que fossem evitados alguns erros mais, vamos dizer assim, erros mais relacionados à gestão, tá, então você tem lá uma gestão, diretores, diretorias e tudo mais, depois de tudo que aconteceu, né, enfim, problemas lá fora, inclusive, de investidores lá fora processando a prova da Petrobras, hoje em dia, muita galera que está trabalhando lá, ela tem uma responsabilidade civil aí, razoável, então, o que vai acontecer sempre é que quando, e aconteceu isso no tempo, ele, aconteceu isso no Bolsonaro, vai acontecer que quando isso começar a atrapalhar, o presidente vai lá e tira o próprio presidente, né, foram sete trocas, eu acho, de presidente nos últimos dez anos, assim, é um negócio meio bizarro, tá, então, é só para dar um pouco de pano de fundo de como, às vezes, né, a gente está muito enviesado aqui, vendo todos os dias notícias, você falou, eu estou lendo muito o Twitter, eu estou lendo muito o jornal, cara, você abre o jornal no Brasil e o Twitter, às vezes você fala assim, cara, eu não tenho a menor condição onde isso dá certo, né, mas aí eu acho que a gente tem que, às vezes, ser um pouco mais frio e mais pragmático de saber assim, bom, mas nem tudo vai dar errado, né, e tem algumas coisas que vão continuar existindo e vão dar oportunidades para o investidor de curto, de médio e longo prazo, então, a Bolsa Brasileira hoje negocia com um preço-lucro de nove, dez vezes, vai, no máximo isso, a Bolsa Americana negocia 27 vezes por aí, então, o investidor lá fora, olha, cara, tem um negócio ali que, assim, é muito mais barato do que eu comprar aqui, então, você tem todo esse, o investidor global, ele vai tomar a decisão baseada em uma simetria no cálculo de risco, é muito barato, é muito arriscado, mas é tão barato que eu acho que vale a pena, né, agora, eu acho que esse é o grande dilema que a gente tem vivido, né, eu especialmente estou mais preocupado porque eu acho que o mercado entrou muito nessa narrativa de melhora marginal, a gente fala assim, o mercado começou a considerar que os grandes problemas mais graves foram, ficaram para trás, né, então, o papo de recitatização saiu de cena, o papo de, enfim, assim, de muita interferência em algumas empresas está mais ou menos controlado, o grande problema do Brasil daqui para frente foi ser cumprir o arcabouço, que eu acho que é bem difícil, tá, eu acho que, assim, essa narrativa começou lá atrás, vamos botar o arcabouço, o mercado até comprou a ideia porque não teria a responsabilidade fiscal nenhuma, e eu acho que, assim, eu acho que isso vai começar a entrar de novo no radar das pessoas daqui para frente, que eu acho que é um arcabouço que não é crível, não é capaz de ser cumprido, tá, e aí vai ter que ver, vai começar de novo aquela história de governo e congresso brigando, que o governo quer, obviamente, aumentar impostos e o congresso não quer, então acho que essa vai ser a grande discussão daqui para frente. Uma pausa para um rápido anúncio. Você se interessa em um investimento seguro com alta rentabilidade, livre de imposto de renda? Sim, parece bom demais para ser verdade, mas é fato que a energia solar economiza dinheiro mensalmente para todos que investiram nos projetos e instalações com a Sunning Energia Solar, nossa parceira. Se você é empresário ou proprietário de um imóvel com área para instalação das placas, entre em contato com o Paulo Fux através do QR Code que está aqui na tela ou no nosso site tapadamãevisível.com.br barra solar acessível aqui no descritivo do episódio. Voltamos ao episódio. No centrão we trust, né? O centrão que está... Tu falaste na tua resposta sobre o Brasil não é nem oito nem oitenta é um país medíocre, né? O que mantém ele nessa mediocridade seria o centrão? Ele que mantém que a coisa não vá para lado nenhum na tua leitura? Na verdade eu acho assim as ideias do Brasil são muito atrasadas, né? Olha, as principais ideias desse governo são muito ruins, né? Então, assim, vamos aumentar o tamanho do Estado, né? quem que está falando de aumentar o tamanho do Estado nessa altura do campeonato? A gente tem um histórico ruim de aumento do tamanho do Estado do Estado e se olhar para fora ninguém que se deu certo no mundo aumentou o Estado. Então, assim, a gente voltou de novo com uma coisa que era uma coisa de 20 anos atrás, né? Muito atrasado. E como é que você faz isso acontecer? Assim, vamos aumentar impostos e assim, deixa que eu, o Estado, decido como fazer essa distribuição de renda, de investimento e tudo mais. Então, assim, é o aluno que anota 5, né? Ele passa de ano e tal. O Brasil não cresce há 20 anos em termos reais, né? Se eu for olhar contra outros países que poderiam ser comparáveis a nós, o grande ponto é que, assim, olhando até de contexto mais macro, né? Global, se eu for olhar os comparáveis do Brasil, eles ficaram ainda piores. Então, o Brasil ficou o patinho menos feio dos patos feios, né? Então, assim, a Índia é um negócio meio que não dá para investir porque você não entende direito o que acontece lá. A Rússia é bom, entrou em guerra. Era uma bom competidora do Brasil em termos de países emergentes, né? China é a mesma coisa. China, você nunca sabe se você investiu dinheiro lá, se você vai tirar. E aí, você tem Turquia, que é a história clássica do cara que interferiu no Banco Central e se explodiu taxa de juros e inflação ao mesmo tempo. E aí, você vai olhar o Chile. O Chile é um país muito pequeno, mercado de capital muito pequeno. Você tem o México que aí, entre todos, é talvez o melhor, está melhor posicionado. Então, assim, olhando no contexto mundial, o Brasil virou o patinho não tão feio. E por isso que a gente tem visto, assim, dólar caindo, dólar caindo aqui, uma taxa de juros, um fluxo estrangeiro muito grande. E ainda, assim, acho que o ponto central aqui, acho que, assim, talvez a gente tenha um viés muito forte de estar acompanhando muito as notícias e ficar muito mais pessimista do que deveria. E é muito difícil, tá? Está sendo muito difícil para mim, né, que trabalho no mercado financeiro, conseguir ter essa visão, às vezes, mais de brasileiro ou mais de investidor e não ser contaminado por isso, né? Mas a verdade é essa. Acho que as ideias antigas sendo implementadas, algumas delas vão ser. A gente... Ah, eu até falei, eu esqueci de falar alguns pontos, né? O governo, ele entrou falando de revogar reformas, né, que foram importantes. E aí... Mas logo no começo, o governo foi lá, aplenteou um monte de coisas e o Congresso deixou passar, né? Passou aquela PEC gigantesca e tal. Aumentou o salário do servidor público e tal. E aí a gente falou, pô, esse centrão vai passar tudo. Depois foi muito duro em falar, bom, como a gente que aprovou essas reformas, eu não vou fazer isso voltar, né? Porque faz... Joga contra até o meu próprio trabalho. E aí você falou, não, peraí, então agora a gente tem um centrão pragmático, né? Eu acho que o Arthur Lira tem feito um... Está sendo quase que o primeiro-ministro, né? Então é do Brasil, não sei qual que é a leitura de vocês, mas assim, que às vezes ele bate duro, mas às vezes ele também sabe compor ali. Então essa guerra está sendo interessante de acompanhar. Mas bem difícil de ler, tá? Eu falei com vários analistas políticos ao longo dos últimos meses e tal, o pessoal falava que reforma tributária, esse ano a chance era zero. Zero, zero, zero. Já está aí, veio ruim, com vários problemas, e parece que do jeito que está, talvez um pouco mais desidratada, deve passar ainda esse ano. Então, assim, está sendo muito, muito difícil de ler o que está acontecendo na política para tomar decisões de investimento. Perfeito. Mas tu mesmo comentou que o próprio centrão está dando uma dificultada nesses planos mais intervencionistas e tal. Mas eu olhando aí para o endividamento bruto do Brasil, que está, sei lá, 80% do PIB, se o governo não passa o arcabouço fiscal, ele continua a gastar mais e aumentar esse endividamento. Tu não vê a perspectiva do Brasil ter uma contínua desvalorização monetária na próxima década, ainda mais com o cenário de tempestade perfeita de soma de Galípolo na presidência do Banco Central, possivelmente, com o Lula indo para a reeleição. E com o Poshman no IBGE. Então, assim, eu entendo, assim, talvez vou parar de ler o jornal, mas, tipo, pô, é difícil de acreditar que tem como dar certo esse combo. Tipo, dar certo a gente sabe que não vai dar, mas, tipo, de que realmente eles talvez não esgassem demais a corda. Olha, assim, acho que o pessimismo me surpreendeu, depois o otimismo do mercado me surpreendeu, tá? Apesar disso, a gente conseguiu surfar bem aqui nas carteiras dos clientes. Agora, assim, o investidor, ele está olhando ainda, acho que para 6, 12 meses, tá? 18 meses. Eu estou começando a pensar já que, assim, por 2024, no final de 2024, vai começar a entrar no radar das pessoas e como é que vai ser um Brasil, justamente do jeito que você falou, um Brasil onde você tem um banqueiro central, o presidente do banco central, que basicamente não acredita nesse negócio de inflação, ele acha que, assim, você pode cortar juros que inflação é de demanda, não é? É uma questão... Enfim, não vou entrar aqui muito no detalhe que eu acho que nem vale a pena, mas aí você tem um companheiro que vai fazer os cálculos da inflação lá agora, né? Imagina você começa a vir um discurso, ah, vamos reformular os cálculos de inflação e um governo que está precisando, ali mais próximo, já começar a pensar em reeleição. Então, assim, é um combo, assim, bem difícil de você conseguir ler. E aí, assim, é como você disse, tudo passa de entender quão forte e quão duro vai bater o centrão com o governo, né? até agora, acho que tem feito um trabalho que a gente precisava, né? Segurou bem muito as... assim, excluiu as ideias péssimas, segurou muito bem as ideias ruins e agora tem aceitado uma ou outra ideia ruim justamente porque aquilo é um jogo de negociação, né? Então, mas eu concordo com você, tá? É muito difícil hoje ler todo o... essa trajetória que você acabou de falar e falar assim, putz, o Brasil tem chance de dar certo. Por isso que eu acho que as pessoas precisam pensar o portfólio de forma mais diversificada, tá? Então, assim, você tem 30% do dinheiro fora do Brasil, assim, se o Brasil continuar dando mais ou menos, né, certo, ou só no medívio, você vai ganhar em dinheiro, beleza. Se não tiver nenhuma disrupção grande. E se der uma... desculpe o francês, mas uma caganeira gigantesca, cara, 30% do dinheiro tá fora, né? Você tem um bom hedge aí do que você pode defender o seu patrimônio num cenário mais extremo, vamos dizer assim. Bom, eu queria abordar também o dólar, porque o nosso amigo Lula aí tem bastante sorte em relação a dólar e ciclos externos, e eu queria ver o que que tu acha, o que que tu acha que vai acontecer com o dólar, ou na verdade até antes, vamos voltar, por que que o dólar está se desvalorizando e isso é culpa do Lula ou é graças ao Lula? Não. Então, o real, se não fosse os problemas brasileiros aqui, intrínsecos ao Brasil, o real teria se valorizado mais, tá, porque vários emergentes se valorizaram mais, né, então se você for olhar entre os emergentes, o Brasil até se valorizou menos. Tem uma questão aí que é um dólar fraco no mundo, o dólar vinha se aproximando contra uma cesta gigantesca de moedas e bateu lá o máximo lá, isso você consegue ver através de um índice que se chama DXY, né, que calcula o dólar vezes uma cesta de moedas, então assim, o dólar se desvalorizou frente a uma série de moedas ao longo desses últimos meses, principalmente do governo já que ele assumiu. O segundo ponto é que a gente tem duas questões no Brasil e aí muito relacionadas à nossa vantagem, que é a gente tem a maior taxa de juros real do mundo. Então você imagina, você tem taxa de juros aí no mundo de 2, 3, 4, 5% agora nos Estados Unidos, por exemplo, aqui no Brasil é 13, então o cara fala assim, puta, eu vou botar meu dinheiro nesse negócio, mesmo que eu tome uma variação cambial muito grande, tem tanta gordura que eu vou, que vale a pena o carrego. Então quando você tem uma taxa de juros muito, muito alta, você tem um inflow gigantesco de sobra de dólar aqui comprando taxa de juros e isso a gente viu esse fluxo acontecer. O segundo ponto é que a gente tem uma balança comercial hoje muito forte. Então o Brasil exporta, como costuma se falar, o Brasil exporta juros e exporta soja. Enquanto essas duas coisas estiverem muito fortes, o agro muito forte e os juros muito altos, a gente vai ter um dólar mais por volta de 4,70. O que eu me pergunto é se daqui a alguns meses com a trajetória de curva de juros que a gente está falando, o juro sai de 3,75, começar a ir para 10, por exemplo, e um agro não tão forte, eu me pergunto, e aí uma situação brasileira mais difícil do ponto de vista político, que eu acho que a gente vai começar a ter um embate mais forte para o final do ano ou o ano que vem para fechar essa conta, porque esse arcabouço não vai ser cumprido desse ano. Então, eu quero ver como é que o governo vai se explicar. Aí eu acho que, assim, o dólar pode ficar nesse nível aí por um pouco mais de tempo, mas eu acho que passando esse ciclo, eu acho que o dólar é para cima. Então, eu pensaria, de novo, com aquela estratégia de longo prazo, de ter uma parcela dos investimentos lá fora, eu pensaria aí constituindo reservas em ativos dolarizados, principalmente com uma conta fora do Brasil. eu acho que essa é a minha grande visão, tá? Enfim, eu acho que é um pouco essa a nossa ideia aqui. Uma pausa para um rápido anúncio. Quer morar no exterior? Está interessado em fazer a sua segunda nacionalidade ou procura auxílio com um visto? Procure a Imigrarme, a nossa parceira especializada em direito internacional, que oferece suporte completo ao imigrante. A empresa também oferece suporte para a abertura de empresas na Europa, buscando a aplicação do melhor visto para cada caso, além de auxiliar na obtenção da tão desejada nacionalidade, italiana, portuguesa, espanhola, dentre outras. A Imigrarme conta com uma equipe de advogados credenciados na Europa e nos Estados Unidos, habilitados a atender as necessidades dos imigrantes para a obtenção da legalização em residência no país de destino. Entre no site do descritivo do episódio tapadamainvisivel.com.br barra emigrarme para pegar o WhatsApp da empresa ou quem está nos assistindo no YouTube pode usar esse QR Code que está aparecendo aqui embaixo. Voltamos ao episódio. Esse índice que o Renato acabou de falar, o DXY, que é o dólar index, a gente falou bastante lá no nosso episódio 202, que eu quero citar ele aqui, no episódio 202, onde nós fizemos uma análise do plano de governo do governo Lula, do possível governo Lula, que foi aquele plano de governo nas coxas que ele entregou ali, porque não foi um plano de governo final, né? Mas ali já se tinha muita coisa do que seria o governo Lula. Então, ouçam quem está chegando agora, ouçam o nosso episódio lá, porque quem nos ouviu lá não tem muita surpresa para o que está ocorrendo aqui dentro do governo Lula. E lá a gente fala sobre essa sorte que o Lula teve lá nos dois mandatos dele, de 2003 a 2010, aonde o dólar index despencou lá naquele período dele. E o dólar index não tem nenhuma influência do Brasil, né? O Brasil é zero de influência neste número. E é o que está ocorrendo direitinho no início de novembro. O Lula foi eleito no último dia de outubro. No início de novembro foi o pico do dólar index e depois só começou a cair. Agora começou a subir de novo. mas de fato o velho tem sorte, né? Esse dólar index favorece bastante ele, né? Por que o dólar index favorece o Brasil a queda do dólar e deixando o dólar fraco? Assim, na verdade é uma questão muito mais de contexto americano, né? Então você tem aí o... Olha que loucura, né? O 2002, né? O Lula surfou todo o boom de commodities. A gente está tendo um novo boom aí de commodities. Na verdade isso começou já há uns anos atrás, mas o agro no Brasil é muito forte e isso favorece muito a moeda, né? Assim, até certo ponto. Porque a partir do momento que o dólar vai ficando mais barato, né? Isso também desfavorece um pouco a balança comercial. Então tem um dólar ótimo aí, né? Se vier para 4,5 o Brasil começa a ficar... o exportador começa também a não ficar tão interessante exportar. O contexto americano é que você tem hoje uma taxa de juros lá fora alta. Olha que loucura, né? Ontem, na mesma semana que o Brasil foi upgraded pelas indústrias de rating, os Estados Unidos foi downgraded. Então a nota de crédito dos Estados Unidos caiu. Então, assim, tem uma questão aí de como que está se desenhando como que vai ser também a questão de política monetária nos Estados Unidos, né? Que tem um problema serião, né? O problema de eventualmente uma recessão. O pessoal esperava um hard lending da economia americana, depois um soft lending e agora a gente está vendo que talvez não tenha no lending. E aí, assim, para o investidor, né? Enfim, global, ele tem que tomar decisão se ele vai correr para o safe haven, que é ter tido nos americanos, ou se ele vai investir em outras economias. E nesse sentido, os Estados Unidos têm tido menos atratividade, então tem menos comprador de dólar no mundo, tá? Por conta de todas essas questões. Você não compraria dólar com um cenário de recessão. Esse é o grande ponto, tá? Então, está sobrando dólar no mundo e, assim, isso favorece todas as outras moedas contra o dólar, tá? Então, acho que é um pouco esse o cenário, que é bem difícil de ler, porque basicamente nos últimos 20 anos a gente teve taxa de juros cadente nos países desenvolvidos, então ninguém soube conviver com taxa de juros mais alta. Inflação é a mesma coisa, a gente tinha um mundo que era deflacionário por conta de toda a questão da globalização, China exportando deflação para o mundo todo, e agora a gente tem um problema que é quase que uma guerra fria, né? Então, a gente provavelmente vai ter um ambiente mais inflacionário por conta desses problemas geopolíticos, né? Então, hoje nem todos os países vendem para todos os países, isso de alguma forma causa inflação. Se a gente vai ter inflação mais alta, a gente vai ter que taxar de juros mais alta no mundo todo. Então, assim, é um problema bastante complexo de se resolver, tá? Mas com certeza eu acho que o Brasil acabou tendo sorte de estar numa posição privilegiada por ser um país grande exportador de commodities e, de novo, como eu falei, grande exportador de taxa de juros. Então, você tem um câmbio que está mais valorizado, no real, mais valorizado. Aqui tem duas pessoas, Renato, que têm investimentos diferentes da média dos nossos ouvintes. A maioria, eu diria, que investe no Brasil e tal, e a gente faz o episódio, tira dinheiro do Brasil, fala bastante disso porque a gente vê a necessidade, mas o Júlio investe nos Estados Unidos eu não sei há quantos anos, comprações, né, Júlio? Há quantos anos? Mais de cinco anos já. Mais de cinco anos. Está todo o patrimônio lá no exterior. É, hoje eu vim para cá, daí o resto está aqui, né? E eu sou um bitcoiner doido, tá? Eu gosto de bitcoin. Então, eu tenho renda fixa no Brasil, por causa justamente daquela reserva que você estava comentando, tem contas em reais, mas eu faço investimentos em bitcoin. E, para mim, o custo de oportunidade, olhando esses outros investimentos, eu fico bem na dúvida se tem alguma coisa que valeria a pena dessas investir, até porque, quando eu olho a renda fixa mesmo, ganhando, sei lá, quanto dá líquido depois de descontar imposto de renda, sei lá, 12, 11% ao ano, na média da impressão monetária brasileira ao longo dos anos, o M2 lá, é mais de 10%. O IPCA não é mais de 10%, mas a gente, no longo prazo, essa inflação, ela vai correndo, ela vai subindo preços de ativos, escassos, que nem imóveis e tal, e, ao meu ver, a matemática não fecha, a gente buscar só recuperar a inflação não dá dinheiro, é trocar papel. Como é que tu enxerga isso? É, a mesma questão da inflação é questionável, porque a inflação, o título de inflação que você compra, ele é medido pelo IPCA, e o IPCA, não sei se é a cesta de consumo de muita gente. Com certeza, a de nós três aqui não é, isso mede, né, a inflação de pessoas que têm uma cesta de consumo diferente. Então, será que comprar um título indexado ao IPCA está realmente protegendo a gente da inflação, que é a nossa inflação? Talvez não, tá? Mas, enfim, eu acho que é um pouco como que você consegue se defender. Historicamente, esses títulos, pagando IPCA mais 6, assim, são ativos muito, muito bons de se carregar, tá? Então, você não vai conseguir juros reais de 6% ao ano garantidos pelo governo em nenhum lugar. Então, acho que, assim, entendo o teu ponto e tal, eu acho que as pessoas têm que ter uma consciência de ter um portfólio mais global, menos dependente de onde eles moram e tal, e aproveitar as oportunidades que são oferecidas aqui com o maior júri real do mundo. Então, acho que, aliás, enquanto a gente está aqui gravando, teve corte de taxa de juros aí de 50 bips. Então, acho que vai surpreender o mercado. 50? Olha aí. Olha aí. Estamos gravando no dia 2 de agosto, pessoal. Ah, isso aí. Então, tá. Numa das tuas respostas, tu falaste no que o Brasil é bom, né? Existem, tu deste a entender que tem coisa que o Brasil é bom. O que é na tua leitura que o Brasil é bom? Olha, até, assim, do ponto de vista que eu falo em comparação ao resto do mundo, né? A gente tem, basicamente, a gente é exportador de tudo, aquilo que precisa de muita água, bom solo, de solo fértil, né? e não é água, é muita luz, né? Então, solo e um solo fértil. Tudo que é possível produzir no Brasil, a gente é líder mundial, praticamente, né? Então, é soja, é café, enfim. Só que a gente exporta produtos de baixo valor agregado. Então, assim, emprega muita gente no agro, o próprio agro agora veio para a Bolsa, né? Então, várias empresas do setor agro que a gente não via, né? Empresas do setor agro na Bolsa recentemente a gente começou a ver, o mercado de crédito para empresas desse tipo no mercado de capitais evoluiu muito, né? Então, eu, assim, olho que o Brasil tem algumas vantagens competitivas e geográficas e econômicas, tá? O grande problema é que a gente joga tudo isso no lixo, porque, enfim, tudo que é arrecadado aqui em termos de impostos é desperdiçado em políticas muito mal feitas, né? Assim, a história do Bundy Comodos, o Brasil decolando e tal, uma história de 20 anos atrás e passou 20 anos até, até, tem uma brincadeira, né? Eu estava no México e conheci uma pessoa num bar, o cara falou assim, ah, eu falei, você conhece o Brasil? Eu falei, eu conheço, eu fui para o Brasil na década de 80, naquela época o Brasil era o país do futuro, eu falei, ainda é, é o país do futuro, a gente ainda não chegou lá, né? Então, acho que é um pouco isso, a gente perde as oportunidades, né? Principalmente porque é uma cabeça muito ainda ultrapassada de como fazer gestão, a gente tem um Estado muito grande, de cobrar impostos, de escolher programas ruins de distribuição de renda, e eu acho que isso não vai mudar assim tão cedo, né? Eu espero que, a gente teve um, 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 um lampejo de que acho que o Brasil estava indo no caminho certo com um governo que, eu tenho várias críticas que foi o governo passado e tal, mas que tinha uma cabeça, uma direção mais correta, a direção correta, mas atitudes erradas, acho que esse era o ponto. E agora a gente retrocedeu, Acho que a gente retrocedeu bastante, a gente voltou com um governo que já passou, já fez besteira e que continua com as mesmas ideias do passado, né? Perfeito. Antes da gente entrar nas perguntas de patrão aqui, Renato, eu queria saber assim, considerando o nível de endividamento, não só do Brasil, mas de países desenvolvidos, especialmente Europa, Japão e Estados Unidos, sendo que vários deles já passaram ali dos 100% de dívida sobre o PIB, considerando que existe um risco desses países entrarem numa espiral de dívida onde eles têm que ficar imprimindo moeda para ficar bancando esse endividamento elevado e eles não conseguem suportar uma taxa de juros muito elevada e que existe, e obviamente tu pode discordar de todas as premissas, também é vontade, mas existe um ativo que é relativamente deflacionário em relação a esses ativos inflacionários, que é o caso do Bitcoin. Por que não investir em Bitcoin frente a essas alternativas? Como é que tu enxerga Bitcoin comparado a outros tipos de investimentos? Olha, eu gosto de Bitcoin, o que me fez comprar Bitcoin em 2016, eu estava morando em Portugal e basicamente eu vi um gráfico que mostrava o quanto a base monetária dos Estados Unidos, Europa e Japão tinham aumentado, basicamente os governos imprimindo moeda adoidada e eu falei, pô, preciso de uma antimoeda, um ativo que vai ter uma oferta escassa e que vai ser alternativa para as pessoas que não querem ter dólar, euro, ien, enfim, uma moeda que se comporte talvez contra esse posicionamento dos governos em imprimir moeda infinita para salvar as economias. E eu acho que o que está acontecendo hoje ainda é muito parecido. quando a gente começou a ver na verdade os programas de estímulo sendo retirados das economias, enfim, acho que talvez a tese começou a enfraquecer, mas aí veio a pandemia e todo mundo fez de novo, inflou os balanços de novo. Eu acho que isso vai ser um problema secular, não vai ter jeito, assim, há 10 anos atrás, ou há 20 anos atrás, mas você falar que um país tinha dívida PIB de 100, seria muito. Hoje você está indo, países ainda para 150 e está todo mundo mais ou menos de acordo com isso, é uma nova normal. Eu não acho que isso é normal. Então, eu acho que faz sentido sim você ter criptos, eu tenho muito pouco, eu tenho um viés muito de bolsa e tal, então eu já tenho uma carteira muito arriscada, mas eu tenho minhas criptos lá, comprei meus bitcoins, etéreos e outras moedas já há bastante tempo, então eu peguei a fase muito boa, depois eu peguei, aumentei na fase ruim, então na média não tive um retorno tão bom, mas eu ainda continuo gostando, acho que é um bom ativo para se ter, porque é por conta dessas questões que você falou mesmo, então os governos são irresponsáveis, se os governos são irresponsáveis as moedas se desvalorizam, você precisa ter na sua carteira uma moeda que seja descentralizada, que tenha uma fata restrita, acho que sim, tem todo um, uma questão aí, eu acho que o grande ponto é que num ambiente que a gente está esperando, que é inflação mais alta no mundo todo por mais tempo, exige taxa de juros mais alta no mundo todo por mais tempo, e esse é um ambiente que não é muito bom para criptomoedas, então você, criptomoedas exige, vamos dizer assim, um cenário um pouco mais de menos taxa de juros, enfim, acho que é mais ou menos essa visão, então pode ser que acho que o pior já passou em relação até tecnologias, enfim, o oba-oba de cripto, mas enfim, eu tenho lá um e meio, dois por cento do meu patrimônio, eu estou satisfeito com isso, e acho que é só o risco que eu consigo tomar hoje, mas eu conheço pessoas mais radicais que têm coragem de ter muito mais, então enfim, acho que depende muito também do estômago de cada um. Perfeito, a minha dúvida é sobre essas taxas de juros, por exemplo, o próprio Estados Unidos hoje, a previsão é que nesse ano os Estados Unidos vão pagar um trilhão de dólares só em juros para rodar, rolar a dívida dele, ele não tem condições de manter essa taxa de juros por muito tempo, tu não enxerga que isso inevitavelmente vai levar eles a imprimir mais moeda e catalisar ainda mais essas moedas que absorvem essa liquidez adicional? Acho que a melhor resposta que eu posso te dar é eu não sei de verdade, quanto mais eu leio hoje sobre o que está acontecendo no mundo e o que está acontecendo no Brasil, mais eu tenho dificuldade e as coisas estão mudando muito rápido, mas eu tenho dificuldade de falar assim, putz, eu vou tomar uma posição aqui com muita convicção, muita, muita convicção, está difícil de dizer, lembrando que o seguinte, olha que complexo, só para falar um pouco de como é que eu estou vendo o cenário, você tem no país no Brasil um país que tem uma cabeça numa direção muito errada, muito, muito errada, mas que tem ali um goleiro no Congresso que vai salvar as bolas, mas eu acho que não vai salvar todas as bolas, e aí você tem daqui para frente uma questão de que o Brasil vai ter queda de taxa de juros antes que todo mundo, subiu antes e por isso vai começar o ciclo de corte de juros antes que todo mundo, enquanto nos outros países a gente está tendo aumento de taxa de juros e inflação ainda alta, então, esses países nunca souberam lidar com a inflação alta assim como a gente soube, e aí você tem todo um problema geopolítico, que é super inflacionário também, então, se menos países estão trocando entre si, ele vai acabar escolhendo, às vezes, não aquilo que dá o melhor preço e tal, mas aquele que ele pode fazer negócio, então, essas crises geopolíticas favorecem de alguma forma o Brasil, porque o Brasil está bem posicionado geograficamente e ele não tem brinca com ninguém, então ele pode continuar fazendo aquilo que ele sempre fez, mas assim, há 20 anos atrás você falaria assim, os países desenvolvidos estão entrando em recessão, uma marolinha lá fora vai ser um tsunami aqui no Brasil e a gente eventualmente agora está caminhando em posições opostas, ou seja, a gente aqui hoje tem tido bastante dificuldade de ler o cenário, a gente tem tomado posições que a gente acha que são sempre mais assimétricas, então assim, a Bolsa do Brasil está muito barata, então ela aguenta muito desaforo, a renda fixa indexada à inflação está dando boas oportunidades e assim, mesmo que aconteça um cenário catastrófico ela te protege ao longo do tempo, o câmbio está acho que em um patamar razoável para você diversificar e ter uma parte do seu patrimônio lá fora, um pouco isso a nossa cabeça aqui, mas assim, eu vi tanta gente muito, muito boa do mercado errar tantas previsões nos últimos tempos assim, sabe, e que você tem que começar a pensar o seguinte, quando você vai tomar uma decisão de investimento, você não toma ela baseada em suas certezas, basicamente assim, eu tenho mais ou menos uma convicção, você tem que calibrar se dando errado você não perde muito, você tem que perder pouco se errar muito e quando você acertar, você acertar bem, então acho que esse é um tipo de investimento que a gente gosta e a gente analisa e por isso a gente hoje, hoje assim, mesmo a gente tem escolhido poucos ativos e poucas geografias porque a gente acha que tem mais convicção, mas é um cenário bem difícil de ler, bem difícil mesmo. Beleza. Que loucura, o mundão está bem diferente, tanto é que hoje saiu os dados de emprego aqui dos Estados Unidos também, saiu bem acima do esperado, então está tudo difícil de fazer leitura, não sabe direito para que lado vai e o dado bom que seria geração de emprego é ruim porque os caras querem que o emprego caia para poder subir para poder cair taxa de juros, para poder estimular, fica tudo bastante poluído, a gente consegue fazer alguma limpeza do dado, a gente consegue pegar algum dado que seja mais limpo ou não limpeza, mas os principais dados que a gente poderia acompanhar para tomar alguma decisão? É, hoje está cada vez mais complexo, a gente tem que olhar um pouco do que está acontecendo lá fora e também entender o que está acontecendo aqui dentro. O cenário lá fora a gente eventualmente vai ter que caminhar para uma recessão, uma recessão global é ruim para todo mundo, o contexto China é difícil de ler também porque China em tese o Brasil é uma proxy da China, mas agora voltou novamente essa questão de estímulos, o Brasil é muito sensível ao preço de commodities, se você pensa que a gente vai ter recessão no mundo todo, isso é ruim para commodities, então, e a gente tem aqui um governo que está o tempo todo de olho e vê como é que vai arrecadar mais, então, eu acho que, assim, tem sido bastante desafiador hoje pintar em um cenário muito óbvio, basicamente você tem que traçar vários tipos de cenários e tentar lidar com probabilidades, então, acho que esse é o nosso trabalho aqui diário, mas, assim, é impressionante como as narrativas mudaram muito rápido nesses últimos sete meses, no Brasil a narrativa mudou três vezes e lá fora a mesma coisa, ou seja, o mundo está muito mais dinâmico, está muito mais dinâmico, está muito mais difícil você tomar uma decisão de longuíssimo prazo, né? Boa. Renato, a gente tem aqui os nossos patrões que pagam um pouquinho a mais para fazer perguntas selecionadas para os nossos convidados, tem uma pergunta aqui do Arthur Weiler. Renato, no atual período de aperto financeiro que o Banco Central impõe, com a líquida da Selic de 13,75%, qual peso podemos atribuir ao período de 2020-21, quando o mesmo Banco Central tinha a líquida de 2%? Eu entendo em relação à economia, o quanto afetou a economia ter esses 2% lá embaixo? É, assim, é muito louco isso também, historicamente, você tem queda de taxa de juros no Brasil, isso estimula demais até, a gente viu lá atrás queda de taxa de juros na marra, ou até mesmo antes disso, Lula, então Lula, a taxa de juros começou a cair, isso foi muito bom, para gerar um boom econômico, mas depois a gente teve Dilma, onde o juro caiu na marra e depois você tem um processo inflacionário bizarro, com um custo para o país gigantesco de reancorar as expectativas. Olhando para trás, ter tido juros de 2%, acho que foi uma decisão acertada, mas era um momento onde o mundo estava com juros zero, uma pandemia, nunca ninguém soube lidar com isso. Olhando para trás também, ele não foi suficiente para reaquecer a economia, então você teve um custo grande de ter mantido juros muito baixos e depois isso obrigou que a gente tivesse juros muito altos por mais tempo. E o engraçado é que o juro já está alto há algum tempo, mas a economia continua forte, então, ou seja, uma das funções do juro mais alto é você desacelerar um pouco a economia para controlar a inflação, só que aí a gente vê no primeiro trimestre desse ano o pessoal já estava esperando um PIB ruim, vem um PIB muito, muito forte. Então, assim, tem sido muito difícil entender um pouco dessa dinâmica, eu acho que assim, o juro de 3,75 realmente eu já imaginava que ele tivesse tido, teria tido um impacto grande na desaceleração econômica, mas não teve. Mas, de outra forma que é muito louco também de pensar, aos poucos a inflação foi se acomodando, então, a gente já está olhando lá para frente para a inflação de 2024 já mais próximo da meta. Isso é muito bom para o Brasil. Então, agora, lá atrás a política do Banco Central ela tinha uma capacidade de transmissão muito grande. Agora, eu só queria entender porque dessa vez ela não tem, ou dessa vez não, mas tanto na pandemia quanto agora, ela tem tido um impacto um pouco menos rápido, teve uma efetividade menor. Então, mas, enfim, eu acho que o ponto aqui que eu queria responder é que assim, foi errado ter mantido a Selic muito baixo, isso não gerou estímulo econômico e talvez isso custou ter uma Selic tão alta hoje e por mais tempo. A boa notícia é que a gente começou a fazer um movimento de subir taxa de juros antes do mundo todo e agora a gente pode talvez começar a surfar a onda de um juro mais baixo antes que todo mundo e isso, de alguma forma, é positivo para o Brasil. tem uma pergunta de patrão que fala um pouco sobre Selic e esse cenário que é a pergunta do Rodrigo Litch com a provável queda de Selic nesses anos tende a ser uma força superior ao eventual mau governo de modo a mesmo assim impulsionar a bolsa para cima? Sim, acho que sim. uma queda de juros de 13 para 10 é bem relevante é bem relevante para um monte de coisa até me surpreendeu hoje a taxa de juros cair 50 bips eu achei que ele ia começar mais devagar e calibrando isso ao longo do tempo já veio com 50 e eu acho que é uma notícia que é boa para o mercado lembrando que o Banco Central ele não pode especular ele não pode vou baixar 50 esperando que isso aconteça não ele começa vendo ele abaixa 50 e começa a ver para onde ele pode ir mas eu diria que assim respondendo a pergunta do teu patrão um governo meio mais ou menos que eu acho que pode acontecer um governo tentando fazer coisa errada e o Centrão barrando e fazendo coisas erradas e médias ok então o Brasil o aluno medíocre nota 5 e um juro de 10 um juro caindo para 10 a gente pode ter sim um cenário mais positivo tanto para a bolsa quanto para a economia o ponto é onde para esse juro eu acho que ele para mais ele deveria parar mais alto acho que o mercado está muito otimista achar que o juro acho que termina o final do ano que vem a 9 eu acho isso muito otimista eu acho que talvez eles vão ter que parar ali um pouco antes vamos ver vamos ver quanto vai estar o juro quando for o Galípolo essa é a pergunta isso eu vou te dizer que assim me deixa bastante bastante preocupado porque não parece ser uma pessoa que quer dizer não é uma pessoa técnica aliás eu vou me arrisco a dizer que ele não tem qualificação técnica para ser nem diretor muito menos o centro central e assim a gente já viu pelas próprias declarações que ele não só escuta o PT a pior via do PT mas também como ele tem ideias que são de uma linha de economistas que é completamente fora da casinha então enfim de não entender questões muito básicas que um diretor de banco central deveria ter eu duvido que ele saiba explicar como que são feitos os swaps lá do banco central não sabe então assim é literalmente uma uma posição política de botar lá um companheiro ele é literalmente um companheiro a inflação para ele será que é culpa dos empresários malvados? com certeza com certeza então esse pessoal de de MMT tinha que fazer um estudo de casos do Brasil dos anos 80 como é que compara a teoria deles tem uma pergunta tu acabou perguntando respondendo já numa das respostas pergunta do outro patrão que era sobre o otimismo também da Selic uma pergunta final aqui do Tiago Pedreiro isso é uma questão até de como funcionam as empresas de investimentos financeiros aqui no Brasil que muita gente acaba perguntando então Renato como a empresa responde aos questionamentos de um possível conflito de interesse entre as recomendações da Nord Research e os próprios fundos de ações que vocês possuem Boa assim a ideia de a gente ter a gente aqui na casa de análise a gente só recomenda ativos que não tem a ver com a Nord ou seja a gente não tem renda fixa própria a gente não tem fundos imobiliários próprios o que a gente criou foram veículos para facilitar a vida do cliente então a gente criou fundos de fundos que seguem a carteira recomendada a gente criou o fundo de fundos que segue a carteira de fundos de ações ou seja é uma forma de facilitar a vida da pessoa a fazer esse tipo de investimento dentro da Wealth a gente tem restrição para alocação em ativos dentro da própria casa em 10% então assim eu não posso alocar mais 10% para os meus clientes de gestão de patrimônio em ativos da própria casa e assim essa régua é muito mais alta em outras instituições é coisa de 40 50% ou seja a gente é bem conservador então eu acho que é um pouco isso a gente tenta mitigar o máximo esses tipos de conflito mas assim a verdade é que a gente tem muito mais vocação para tentar resolver a vida das pessoas de forma a dar acesso para elas a uma forma fácil de investir do que tentar resolver todos os problemas do mercado financeiro mas enfim isso a gente deixa bastante claro em toda a nossa comunicação também legal Renato muito obrigado pelo teu tempo ótimo papo então dica de livro divulgação das tuas redes e considerações finais por favor legal pessoal primeiro obrigado aí pelo tempo de vocês foi um prazer falar que passou super super rápido as minhas redes sociais eu só estou entrando aqui no twitter para lembrar qual que é o meu twitter meu twitter é rbreia como se lê b-r-e-i-a exato o instagram o instagram renato breia arroba renato breia e o twitter é rbreia nunca lembro qual que é qual mas é isso e a gente também tem um canal no youtube que é o da nord enfim a gente grava uma série de vídeos lá está sempre à disposição falando sobre investimentos sobre nossa visão acho que são isso as redes a minha dica de livro é um livro que virou uma bíblia mais recente do mercado financeiro para as pessoas que querem começar a investir que fala muito sobre psicologia financeira o livro chama psicologia financeira mesmo ele tem já a tradução aqui para português ele é do Morgan Housel que para mim é um dos grandes educadores financeiros do mundo então é uma ideia a ideia do livro é falar um pouco sobre como as pessoas deveriam pensar em relação aos seus investimentos então é um livro que é bem fácil a gente lê e eu gosto bastante como uma pessoa que está começando eu acho que é um bom caminho de entrada até mais do que o que era antigamente a bíblia de investimentos que era o Pai Rico Pai Pobre é um livro muito legal mas é chato esse aqui é um livro legal é um livro bom e fácil de ler vale a pena vale muito a pena show vão estar nas notas do episódio as redes a dica de livro com link para a Amazon Renato muitíssimo obrigado eu que agradeço pessoal é um prazer estar aqui com vocês hoje valeu até mais valeu um abraço abraço tchau